Bem-vindo a Eudimarco 360. Aqui você terá a experiência de conhecer as nossas instalações com o movimento do seu corpo. Tudo em 360 graus. Situada no maior porto da América Latina, a Eudimarco trabalha com armazenagem e manuseio de cargas de importação e exportação. Estamos a 500 metros da margem direita do Porto de Santos e possuímos 27.500 metros quadrados de área geral, sendo 4.000 cobertos com estrutura para as mais diversas cargas. Com essa extensa área de pátios e armazéns, a Eudimarco dá toda a confiança e a segurança necessárias para abrigar as suas mercadorias. Além disso, possuímos uma transportadora própria, a FCA Logística, responsável pelo transporte rodoviário de contêineres e cargas soltas. Nossas frotas são 100% próprias e constantemente renovadas. Nossa missão é atender os nossos clientes de forma organizada, integrando soluções em toda a cadeia de suprimentos. Uma empresa com vasta experiência conquistada ao longo dos anos, garantindo excelência no trabalho prestado e bom atendimento no mais bem localizado terminal alfandegado do Porto de Santos. Agradecemos a visita e até breve! Agradecemos a visita 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 a vis